Ô, 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 você aí, mano, se inscreve no canal, porque quando o canal bater 200 mil inscritos eu vou fazer uma live stream, toda vez que eu morrer no Skywars eu vou beber vodka, mano, lembrando que eu nunca fiquei bêbado, então vai dar muito ruim, se inscreve no canal, por favor. Bom, ultimamente vim dando uma voltada pelo YouTube, cara, aí teve uma coisa que eu percebi que anda dando muito certo. Ô, para isso, faz sua intro direito. Fala, galera, beleza? Então, galera, tamo aqui pra dar mais um perigo pra vocês, mano, Skywars, não sei se eles queres dividir ainda, vamos decidir, a gente vai gravando junto. Mas, 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 mas... Hoje a gente quer trazer uma trollagem, tá bom, vamos voltar para aquele vidinho estilo que é narrativo, né, então. Percebendo aqui nos últimos tempos, navegando pelo YouTube, é que esse tipo de conteúdo que é fácil de fazer e sempre dá certo é trollagens. Então, pensando nisso, e também pensando que eu não tenho vídeo para sábado e hoje é quinta-feira, eu tenho que gravar logo porque eu demoro 6 horas para editar um vídeo, porque é muita coisa. Eu vou trollar minha namorada, é um conteúdo fácil, vai ficar engraçado, vai ficar legal. Mas, mas. Eu tenho uma notícia muito ruim pra contar pra vocês Então, sabe a minha namorada? Ela não quer participar do vídeo Eu falei, amor, vamos gravar um vídeo Ela não me respondeu No começo eu tava achando que é por causa que ela tinha vergonha de aparecer no canal Ou de jogar Minecraft, sei lá Daí, tipo, eu comecei a conversar um pouco mais com ela E eu percebi que ela não existe, mano Ok, 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 ok Mas isso nunca vai ser um problema pra gente, né? Eu já falei mais 40 mil vezes Então, é o seguinte, mano Vamos começar esse vídeo naquele pique já Indo atrás de uma namorada Oh, ela tá aqui, ela tá aqui Oh, Helena, Helena, Helena Vem cá, vem cá, me segue, vem cá Vem cá, Helena Vem cá, isso, ela tá intergindo comigo Helena Oi, oi Mano, será que rola? Ela é meio travada na vida Calma, calma Barra parte, criar Tá rolando, tá rolando, galera Barra parte, Helena 841 Aceita, Helena, aceita Calma Tá sendo muito fácil isso, na moral Pera aí, eu só chamei lá pra parte, né? O que que eu tô falando? Ai, caraca Ah, a Helena entrou no grupo Galera, a Helena entrou no grupo Digita barra parte Chat Para falar aqui Galera, galera Galera, galera Não, 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 não Tô certo, galera Tô emocionado Galera Melhor namorada Calma, calma, calma Ela fala assim, oi, onde você tá? Eu perguntei, eu falei assim, por aí, você Pera, 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 não me mata não, não me mata não, por favor Pera, tô falando com o meu amor Ai, meu senhor, para de vibrar, para de falar comigo Eu também, eu também, ok Ok, eu tô falando com o amor da vida dele Fala comigo? Eu quero atenção, galera, eu quero atenção Tô no hub3 Barra Par de chat Quer namorar comigo? Galera, ela respondeu Claro que Ai, meu Deus, que emoção Que emoção Galera, o momento mais emoção na minha vida Sim We are a champion My friend Ó, 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 eu prometo que essa pausa vai ser bem rápida Bom, pra você que quer participar do próximo vídeo Vai nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição E você vai mandar uma skin de menino E o nome de uma youtuber pra eu tentar pedir namoro no próximo vídeo Então é isso, vou tentar ser bem rápida E no finalzinho, tchau Chega, galera, chega Eu falei pra ela que eu não amo ela mais Eu falei, eu só não te amo mais não Por quê? Fiquei sabendo que você tá me traindo Isso tá muito bom Como eu vou confiar em você? Acho que a gente devia tirar um tempo O que você acha? Eu pedi pra ela um tempo, galera Acho que não tá rolando mais nosso namoro assim Ela tá me traindo, mano Desculpa, vídeo pequena, nice